Música Vocês estão vendo como está linda a nossa fantástica fábrica do Noel Tá tudo muito lindo, todos os nossos brinquedos já estão sendo produzidos Mas agora, agora, hein? Fiquem com mais essa entrevista bacana Que a Andrea vai apresentar tudo pra vocês e vai falar um pouco mais Sobre essa linda decoração aqui no Polo Shopping Música Música Os adultos da imprensa que estão aqui também se envolveram E se surpreenderam já dentro do brinquedo, já inserido e atuando nesse contexto O adulto também não foi esquecido, obviamente, por vocês, né? Porque tem toda uma campanha Aliás, não é uma... vamos chamar de uma campanha, mas são várias ações É, a gente tem um guarda-chuva, né? De Natal E dentro dele, ao longo dos meses de novembro e dezembro, a gente tem uma série de ações, né? Então a gente começa agora com essa parte mais lúdica Da inauguração da decoração, chegada do Papai Noel Depois a gente tem a parte, óbvio, nosso business é vendas, né? Então, pra quem compra no shopping, a gente tem uma super promoção de Natal Com sorteio de cinco grandes prêmios, né? Viagens, são três viagens e dois carros Presentões mesmo Nossa, né? Mais de 100 mil reais em prêmios E a gente também tem no final do mês uma liquidação Que é a Black Friday, que no caso aqui do Polo é a Black Weekend, né? Que vai de sexta-feira até domingo Oficialmente começa que dia e termina que dia isso tudo? Bom, a nossa abertura oficial do Natal é no dia 14 de novembro Com a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração Na semana seguinte já começa a nossa promoção, no dia 14 de novembro E ela finaliza no dia 31 de dezembro Então, de 14 de novembro a 31 de dezembro A gente tem toda essa gama de atividades e atrações Pra crianças, pros adultos Então você acredita em Papai Noel? Opa, demais! Acredito, estamos muito ansiosos pra chegada dele amanhã É o nosso personagem de honra, né? O anfitrião do nosso Natal E estamos com tudo pra fazer desse ano um Natal inesquecível O melhor Natal do Polo Shopping, com certeza Enfim, eu amo o Natal E essa época realmente é muito linda Não só profissionalmente, mas pessoalmente também Acredito que pra cada um tem um significado especial, né? O que é isso? O que é isso?